E um exame de DNA confirmou que a alçada encontrada próximo ao santuário de Nossa Senhora Aparecida é de Berenice do Santo Silva, de 85 anos. Nós te contamos esse caso aqui no nosso SBT interior. A gente está mostrando a família dela na época, buscando pela idosa que morava em Penápolis e desapareceu em dezembro de 2017, durante um passeio que fazia ali junto com as filhas. A confirmação da identificação foi publicada por uma filha da Berenice na página dela no Facebook. Essa alçada, inclusive, pessoal, foi encontrada seis meses depois do desaparecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia na delegacia de Aparecida, lá em 2017, quando ela desapareceu. Bom, segundo a família, a Polícia Civil informou que mesmo com a identificação da alçada não é possível definir a causa da morte.